Que o Everton Ribeiro convocou o Gabigol para o Bahia, você viu, você acompanhou. E no vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre os bastidores dessa situação envolvendo o nome do Gabigol no Bahia. O Everton Ribeiro ontem convocou o atacante em entrevista ao TNT Esportes. E no vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre essa situação, como o Bahia está enxergando tudo isso e como o Bahia deve se posicionar acerca dessa situação, é óbvio, entrando dentro dos bastidores, como eu falei para vocês. Além, claro, de trazer as informações do Bahia, que se prepara para enfrentar a equipe do Fortaleza no sábado lá no Castelão. Tem informações sobre a zaga, tem informações sobre o ataque, sobre o treino da equipe também. O vídeo de hoje está completo, então eu já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Além, claro, de se inscrever, você vai ser muito bem-vindo, vai receber todas as informações em primeira mão. Além, claro, de participar do nosso sorteio, para quem não sabe, a gente está tentando voltar a 10 mil inscritos e eu conto muito com o teu apoio clicando no botão de se inscrever. E se você fazer isso, você vai estar concorrendo a ganhar uma camisa do Esquadrão de Aço. Isso mesmo, eu vou te dar uma camisa do Bahia assim que a gente chegar a 10 mil inscritos no nosso sorteio. Então se inscreve para não perder, meu nome é José Victor, sou produtor de conteúdo do meu Bahia e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, meu povo, trazendo as últimas informações do Bahia que se prepara para enfrentar a equipe do Fortaleza neste final de semana. Pois bem, sempre venho falando com vocês aqui sobre a situação do atacante Biel, sobre a situação do Acevedo, sobre o que deve fazer também na zaga o técnico Rogério Senna, já que não deve ter o Canu por conta da suspensão do último jogo, ele recebeu o terceiro cartão amarelo. Vamos por partes. Sobre o Biel, o Biel segue dando continuidade ao seu tratamento na academia, no departamento médico, não treinou com bola nesta quinta-feira, muito provavelmente também não deve treinar amanhã, mas se treinar, ele não deve participar do jogo do final de semana mais uma vez. não teve tempo de recuperação, ele não conseguiu treinar no campo durante a semana, ele não conseguiu fazer muitas atividades, mesmo que volte, ainda vai passar pelo processo de transição e dificilmente vai compor a lista de relacionados. Se compor, dificilmente deve ter minutos, mas o Biel é praticamente descartado dessa partida contra a equipe do Fortaleza neste final de semana, infelizmente. É um jogador que faz muita falta, o próprio Rogério fala isso na coletiva em diversas vezes e a gente, o torcedor, também reconhece o quanto o Biel é esforçado e que faz falta nessa equipe. Outra situação, o Volante Acevedo, expliquei para vocês durante a semana que segue fazendo o seu processo de transição e, pois bem, ele vem dando continuidade, vem se preparando, vem se fortalecendo para conseguir ganhando aos poucos. Ritmo também para poder estar nessa lista de relacionados muito em breve, poder fazer parte do grupo novamente. E agora sobre a zaga, falei para vocês também que o Vitor Cuesa, que estava relacionado, já estava 100% recuperado, treinando com o grupo e, pois bem, ele também dando continuidade aos treinamentos, junto com todo o grupo que se prepara para este confronto. Não está decidido ainda quem deve ser o titular na zaga, isso porque o Rogério, óbvio, tem algumas dúvidas e são compreensíveis também que eu vou explicar para vocês. A situação do Vitor Hugo é a seguinte, ele ficou muito tempo parado, tratando a lesão, muito tempo também sem atuar, voltou, já está treinando com bola, mas ainda está sem ritmo de jogo. A mesma coisa os demais, tanto o David Duarte quanto o Vitor Hugo, não vem tendo tantos minutos nos últimos jogos. A dupla de zaga, Canui e Gabriel e Xavier, se fortaleceu muito nessa segunda metade da temporada, então eles praticamente não entraram em campo. A última vez que a gente teve uma zaga diferente foi no jogo contra o Internacional na Fonte Nova, onde o David Duarte atuou como titular e inclusive fez gol. E eu acredito muito que caso não seja o Vitor Cuesa titular no jogo contra o Fortaleza, e ele pode optar pela não utilização do Cuesa devido a esse tempo fora, fora de ritmo, tratando da lesão, ele pode optar pelo David Duarte, que está, entre aspas, mais pronto, treinando há bastante tempo e com certo ritmo do que o seu companheiro. Não acredito que dê o Vitor Hugo, não. O Vitor Hugo praticamente é um cara que todo mundo tem gulino dentro do Bahia, para ser bem sincero. Não era o plano dele ficar, não era a intenção, ele acabou ficando e está treinando normalmente, está à disposição com o grupo e tal, mas não é aquele cara que foi querido para estar ali, sabe? Que ele foi planejado para estar ali. Ele, na verdade, seria emprestado novamente, isso não aconteceu, ele acabou ficando e está aí até hoje, né? Então, não é o preferido do Rogério, para ser bem sincero. E eu acredito que seja o Vitor Hugo, ou seja o Vitor Cuesta, ou seja o David Duarte, o titular no final de semana. Acredito que... Acredito que o David Duarte tem uma certa vantagem, né? Pelo tempo ali de treinamento, de preparação também junto com todo o grupo, mas o Cuesta é canhoto, né? E o Rogério já deu diversas entrevistas que prefere jogar com canhotos e tal, apesar do Cano não ser canhoto, mas a preferência do técnico, ele já disse isso em algumas entrevistas. Então, o Cano tem essa certa vantagem pelo fato de ser canhoto, o David Duarte pelo fato de estar treinando. Vamos ver ao longo da semana o que o Rogério imagina, o que ele vai decidir, para a gente trazer informação aqui para vocês no pré-jogo, na sexta-feira, mais conhecido como amanhã. E aí a gente vai poder ter uma definição melhor sobre esse assunto. Vamos falar agora sobre o assunto Gavigol? Eu sei que vocês estão esperando, eu sei que vocês entraram no vídeo justamente para a gente falar sobre isso. Pois bem, vamos comentar essa situação. Ontem o Everton Ribeiro, como quase todo mundo aqui já acompanhou, praticamente convocou o Gavigol para vir jogar no Bahia em entrevista. Ele foi perguntado sobre o destino do Gavigol, o que ele achava, na verdade, o melhor destino, e ele acabou falando que era o Bahia. Pois bem, eu não sei se vocês já ouviram aquela frase, né? Onde há fumaça, há fogo. E se o Everton Ribeiro faz isso em entrevista, e ele tem essa liberdade, entre aspas, para falar esse tipo de coisa, é porque existe uma fumaça, é porque existe um sinal. Quando eu falei sobre esse assunto do Gavigol com vocês, e falei que o Bahia não estava naquele momento, focado na contratação do Gavigol, ou mandado proposta, perdão, ou ter iniciado conversas e tal, é porque isso, na verdade, nunca aconteceu, não estava nesse nível ainda. E nem acredito que esteja nesse momento. Mas o que o Everton Ribeiro fez ontem é deixando muito claro para todo mundo, para todo o Brasil, para os empresários, para o próprio Gavigol, é se você quiser, a gente tem interesse. Se você quiser um contato, a gente vai lá atrás e vai buscar. O que o Everton Ribeiro fez foi justamente isso. Foi, olha, Gavigol, a gente quer você. Está deixando muito claro isso aqui. Bateu na tua porta, ó, proposta, você quer, a gente vai te ligar, e a gente vai resolver essa situação com o Cadu. Foi basicamente isso do que ele fez. E eu soube justamente com informações, com pesquisas, e fui indo mais atrás desse assunto, de que, de fato, o Bahia está atento na situação do Gavigol. Ainda não existe uma definição sobre contratação ou não. Não existe uma conversa adiantada, uma procura muito grande no empresário e tal. Mas o Bahia monitora a situação dele, e caso ele tenha interesse de ouvir uma proposta ou alguma coisa do tipo, o Bahia deve apresentar. É a frase que eu falei. Onde há fumaça, há fogo. E nessa situação do Gavigol, não é diferente disso. Então, eu sempre falei, a gente precisa acompanhar a evolução dessa situação até o final do ano. Porque agora, dificilmente, a gente vai ter a resolução de alguma coisa. Eu não acho que o Gabriel vai assinar algum pré-contrato ainda estando no Flamengo. Não acho que ele vai tomar uma definição sobre o seu futuro nesse momento da temporada. Tem outros clubes interessados, como o Palmeiras, como o Corinthians, o próprio Bahia, com essa situação agora do Everton Ribeiro, demonstrando que, se o jogador quiser, também tem negócio. Outras equipes do Brasil, o Grêmio também se procurou, o próprio Gabigol, o próprio Cruzeiro. Enfim, são muitas oportunidades, são muitas opções, são muitas equipes. Mas o Bahia está dentro desse leque de opções. Apesar de ainda não ter uma definição, ainda apesar de não ter uma situação tão clara assim sobre esse assunto, o Bahia está, sim, dentro desse leque de opções. E o Everton Ribeiro fez justamente isso. Deixou muito claro isso para todo o Brasil e para todo o mundo. Outra coisa, o Everton é um cara muito grande, é um cara muito influente. Vocês acham mesmo que ele ia para essa entrevista, que ele deu ao TNT Esportes, sabendo que ele poderia ser perguntado sobre esse assunto? Vocês acham que esse assunto não foi discutido anteriormente na entrevista pelos dirigentes do Bahia, pelo próprio Cadu? Olha, Everton, se você for perguntado sobre isso, dá uma resposta cis, fala isso, fala aí, pessoal. É óbvio que isso foi discutido internamente, gente. O Cadu não ia... o Everton não ia ter a liberdade para falar tudo aquilo sem um acordo antes, sem algo ser conversado antes. Se ele vai para a entrevista e fala isso, é porque ele realmente... O Bahia entende que ele poderia ser uma opção, entende que o Bahia poderia entrar nessa negociação caso ele queira. O assunto do Gabigol, assim, é muito falado e tal. Eu acho assim, como eu sempre falei com vocês, me deixem em dúvida os dois anos dele, né, 2023 e 2024. Não acho que com esses vencimentos seria uma boa para o Bahia. Eu acho que uma redução de salário, uma redução de custo, aí sim, seria excelente. Mas é um nome muito midiático, é um cara que faz a diferença dentro do ambiente do grupo e tal. E isso pode motivar os jogadores positivamente. Pode ter o lado negativo também, porque ele é um cara, entre as falas, problemático? Pode. Mas ainda assim, eu acho que valeria a pena correr o risco a depender do que ele for ganhar no Bahia. É a minha opinião. E é isso, né? Não é que seria uma ovelha negra, por exemplo, como eu vejo muita gente falando, na minha opinião. Não acho que ele iria contaminar o elenco e tal, porque ele não contaminou no Flamengo. No Flamengo ele foi um cara muito vencedor e aqui no Bahia também ele poderia, na mesma proporção, caso consiga encontrar sua boa fase, conseguir ser o mesmo jogador, um atleta parecido. Ele tem muitas opções e o Bahia está deixando claro nessa situação que está ali. Quando eu falo sobre o Gabigol, é porque assim, o Palmeiras chegou muito forte para tentar contratar ele. E ele sempre deu diversas entrevistas falando que gostaria de ir para uma equipe grande, depois o Flamengo, uma equipe vencedora que estaria sempre brigando pelos títulos e tal. E o Bahia se coloca hoje dentro dessa situação, dentro desse modelo de clube que o Gabigol procura e deseja. Vamos ver se o Gabigol agora está disposto a ouvir propostas do Bahia, por exemplo. Não acho que o caminho dele possa ser o Corinthians, porque apesar de ser um clube muito grande, não é um clube que disputa títulos nos últimos anos. A realidade do Corinthians nos últimos anos é brigar para não cair. A realidade do Palmeiras sim é de conquistar títulos e tal, por tudo que vem fazendo nesse momento da temporada e de outras temporadas também. E o Bahia se coloca, Bahia, Cruzeiro, todas essas equipes, Botafogo, acho que não tem interesse, mas enfim. Bahia e Cruzeiro pelo menos se colocam como esses clubes que vão brigar por títulos nos próximos anos e como possíveis destinos também. É por isso que a frase, onde há fumaça, fogo, nessa situação a gente pode utilizar dessa forma, tá bom? É isso meu povo, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou não se esquece de deixar o teu gostei, também não se esquece de se inscrever que é muito importante, além claro de acompanhar aqui que a gente deve ter mais vídeos ao longo do dia, valeu? Tamo junto, tchau!